A Polícia Civil de Biporã está investigando a morte de um homem que foi executado no final de semana. Após denúncias a Dônebas, oito quilos de maconha foram encontrados no lava-rápido da vítima. O local funcionava como um possível centro de distribuição de drogas. O Carlos Eduardo Piola tinha 45 anos e tinha saído recentemente da cadeia quando foi executado com tiros de pistola 9mm. As marcas dos tiros ficaram espalhadas pelo carro da vítima que caiu no barri Banceira, no Jardim Moradas do Sol. E durante as diligências, os policiais civis chegaram até um lava-rápido da vítima, onde nos fundos do estabelecimento, embaixo de algumas madeiras, localizaram oito quilos quinhentos e cinquenta gramas de maconha que seriam do piola. Também apreendidos, rolos de fita adesiva e uma balança de precisão. E a droga encontrada no estabelecimento do piola, em conjunto com policiais civis da delegacia de Londrina, o delegado Vitor Dutra acredita que já seja uma linha de investigação para saber a real motivação da morte do homem que tinha saído há pouco tempo da cadeia. Dando continuidade às investigações do homicídio que ocorreu recente aqui na cidade de Biporã, a equipe de investigação da delegacia de Biporã, em companhia com o pessoal da 10ª Subdivisão de Londrina, esteve no lava-rápido da vítima, onde recebemos informações anônimas de que seria inclusive um centro de distribuição de topecentos. No local foi encontrado, após minuciosa busca, aproximadamente oito quilos e meio de maconha. Além disso, colhemos algumas informações ali em que pode ser sim uma linha de investigação da motivação da morte desse rapaz. E a morte dele foi brutal, né doutor? Execução sumária, né doutor? Foi uma execução, a gente não sabe ainda a motivação, como eu te falei, é muito cedo para que a gente possa dizer a linha de investigação do crime, mas durante essa semana estamos empenhados para tentar identificar os autores do crime e também a motivação desse homicídio. O Piola tinha acabado de sair da cadeia recentemente, doutor? Tinha algumas passagens já consideráveis, né? É, ele tinha passagens consideráveis, né? As informações que a gente tem é que ele teria passagem, inclusive, por roubo a banco, né? Além disso, esse envolvimento dele com tráfico de drogas e também possíveis situações de desvio de carga. A Polícia Civil está investigando esse caso ainda, tentando descobrir quem matou esse homem. Agora, fala a verdade. O cara mal tinha saído da cadeia. Era envolvido com diversos crimes. Leva um monte de tiro desse. Morre na hora. Daí a polícia vai no local, quer a lava-rápido dele. Encontrou essa droga. Estava fazendo uma coisa certa. Estava querendo sair do mundo das drogas, do mundo do crime e não queria ir. Agora ele saiu de uma vez para todas. Agora ele saiu, não volta mais. É um cara que foi um tempo lá na cadeia e não podia dizer assim, ó, saí da cadeia, agora eu quero mudar de vida, não vou fazer mais nada de errado. Continua fazendo, né? Porque senão não tinha aquele monte de droga, não lava rápido, que segundo a polícia, seria dele. Agora, quem matou, ainda a polícia não sabe. Vai tentar descobrir. Se vai, também é uma outra história, né? Outra história. Porque apesar do crime ter acontecido em plena luz do dia, pouquíssimas pessoas tiveram coragem de falar, ó, foi fulano, foi um cara de módica. Ninguém abre a boca. Talvez, lá na frente alguém fale alguma coisa, né? Até porque, pessoal, independente da vítima ser uma pessoa ligada à criminalidade, ser um bandido, quem está na rua é tão perigoso quanto ele era, né? São assassinos que estão à solta e precisam ser retirados de circulação.